K-Drama Personal Test ou Gosto Pessoal O drama é de 2010 com 16 episódios, estrelado por Son Ye-jin e Lee Min-ho Park Ke-in, interpretada por Son Ye-jin, é uma designer de móveis impulsiva, insegura, desleixada e totalmente desajeitada Ela mora em uma casa estilo coreano antigo que o pai dela construiu e com ela mora uma amiga talarica Vamos ver da história aí Ela passou muitos anos namorando Han Churil, que de uma hora pra outra termina o relacionamento com ela No dia seguinte ao término, ela vai ao casamento da amiga Chegando lá, ela descobre que a infeliz da amiga está casando com o cara que terminou com ela no dia anterior Rapaz, pois é Isso é inacreditável? É inacreditável Mas acontece? Acontece Ke-in então faz o maior barraco no casamento, com toda razão Mas mesmo assim fica desolada Acredita Ke-in, foi livramento Por outro lado, John Yeo, interpretado por Lee Min-ho, é um arquiteto que está tentando conseguir a autorização de um projeto para a construção do Dan Art Center Mas esse projeto terá que ser baseado no estilo da casa da Ke-in Pois após a construção da casa, o pai da Ke-in não deixou nenhum outro arquiteto entrar Nesse rolo todo, o Jin-ho já tinha visto todos os lados deprimentes da Ke-in E fica surpreso quando descobre que ela é a moradora da casa Após a reunião com Ke-in, Jin-ho finge ser gay para ter acesso à casa e poder conseguir informações importantes para seu projeto Assim, ocupando o antigo quarto da amiga Talari No entanto, ao longo do tempo, a missão secreta do Jin-ho sai do planejado Antes de se apaixonar por Ke-in Agora ele terá que decidir continuar com seu plano Ou pôr em risco o seu projeto ouvindo seu coração Então E aí E aí E aí